Olá, vou trazer informações sobre a abertura da última semana de maio de 2017, dia 29, para o mercado do boi gordo. O mercado ainda é pressionado, ainda predominam as quedas de preço no cenário nacional. No levantamento das cortes de consultoria, considerando as 32 praças pesquisadas, houve queda em 12 delas, estabilidade em 16 e valorização em 4 regiões. Então, a gente pode perceber que predomina uma situação de estabilidade a queda no mercado do boi. E aqui a gente destaca 5 estados onde a queda foi mais concentrada, foi mais visível em termos geográficos, sendo elas São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Mato Grosso e Pará. Para maiores detalhes, consulte as nossas cotações, mas a gente consegue perceber que as quedas de preço têm sido mais concentradas nesses estados. Para finalizar, no mercado da carne bovina com osso no atacado, nova alteração de preço nesta segunda-feira e a expectativa de fechamento dessa última semana, para a gente ver qual de fato vai ser o impacto no mercado da carne e como isso pode também se estender ao próprio mercado do boi. Bom pessoal, hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, Zotecnista e Consultora Scott Consultoria.